Música Paz, oração e união está entrando no ar o programa Tempo de Restauração Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos número 312 E o nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos Hoje terça-feira, dia 5 de setembro de 2023 Hoje grande culto aqui na Avenida Farrapos número 312 Você é nosso convidado especial a estar junto conosco De início nesta programação nós vamos ouvir um lindo louvor E daqui a pouquinho a gente já retorna para orarmos Música Vela por ti e por mim Vem já Vem já Vem já Alma cansada Vem já Vem já Velando hoje por ti e por mim Oh, não desprezes a quem convidando Chama por ti e por mim Vem já, vem já Alma cansada, vem já Manso e suave, Jesus convidando Chama, oh pecador, vem Correm os dias, as horas Se passam, passam por ti e por mim Transes de morte por fim vão Chegando tanto por ti e por mim Vem já, vem já Alma cansada, vem já Manso e suave, Jesus convidando Chama, oh pecador, vem Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado Tudo por ti e por mim Seu sangue foi sempre a cruz derramando Sim, foi por ti e por mim Vem já, vem já Alma cansada, vem já Manso e suave, Jesus convidando Chama, oh pecador, vem Chama, oh pecador, vem Jesus convidando Chama, oh pecador, vem Te adoramos Te adoramos Chama, oh pecador, vem já Pai Celestial, graças te dou o Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Te agradeço, Senhor Pelas maravilhas do Senhor Neste final de semana Te agradeço pelo retiro Com as líderes da União Feminina, Senhor Te agradeço também, Senhor Pelo trabalho com os jovens Os moços adolescentes Que tivemos também Ali no Vale da Oração Te agradecemos pelos cultos Por tudo que o Senhor fez, Senhor Por tudo que o Senhor fez, Senhor Em nosso ministério Pelas almas sendo salvas Pelos crentes batizados com o Espírito Santo Neste final de semana Pelos crentes, Senhor Que receberam vitória Te agradeço por tudo, Senhor Peço a Tua bênção, Senhor Deus também Sobre a vida, Senhor De todos os irmãos que se machucaram Ali, Senhor Em Porto Rico Que estavam, Senhor Viajando de Ponce Até a cidade de Isabela Para ali participarem do culto Te agradeço Porque o Senhor os guardou Os guardou, Senhor De ferimentos maiores Peço Que o Senhor ajude o irmão A nascer, Senhor Que o seu nariz Volte à plena normalidade Que foi fraturado Senhor Deus Eu te peço, Senhor Guarda todos os meus irmãos Todos os nossos irmãos Que estão, Senhor Nas centenas de igrejas Precisando viajar Andar nessas estradas perigosas Em que Satanás procura Fazer ciladas Armar armadilhas Mas o Senhor é poderoso O Senhor está, Senhor Com a tua mão estendida Quantos livramentos O Senhor nos dá Que nós nem sabemos Quantas vezes Que obras malignas Obras diabólicas Elas são repreendidas São desfeitas E nós nem imaginamos Que elas sejam feitas, Senhor E sejam destruídas Não vemos Mas o Senhor está ali, Senhor Aleluia Não sei se um dia Saberemos Não sei se um dia O Senhor nos mostrará Isto Mas o certo, meu Deus É que a tua palavra Nos mostra Que o anjo do Senhor Acampa-se ao redor Daqueles que te temem E os livra Então, Senhor Sabemos disto Que os livramentos São grandes São poderosos E devemos E devemos por isso Te agradecer, Senhor Te agradeço, Deus Pelas tuas misericórdias Que são a causa De nós não sermos Consumidos E essas misericórdias Se renovam A cada manhã Que se passa Meu Deus Em nome de Jesus Estamos agora Aqui, Senhor Reunidos Juntamente, Senhor Deus Com teu servo Com as tuas servas Também que estão aqui Neste lugar, Senhor De joelhos dobrados Juntamente comigo, Senhor Para te buscar Para aclamar a ti, Senhor Pedir a ti Em favor de todos Nossos irmãos De todos os membros E congregados No Ministério A Restauração Senhor Eu te peço Da plena cobertura Espiritual, Senhor Da cobertura Espiritual Oh 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 Meu Deus Senhor Oh 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 Graça, Senhor Da graça Para os teus servos Cumpre, Senhor O teu querer E o teu reino, Senhor É isso que nós estamos Te pedindo, Senhor Nesta hora Venha o teu reino, Senhor E seja feita A tua vontade A tua vontade A tua vontade, Senhor Seja feita Nas nossas vidas Em nome de Jesus Em nome de Jesus E a tua vontade E a tua vontade Se estabeleça Para que o teu reino, Senhor Para que a tua glória Para que os teus milagres Para que a manifestação Da tua graça E do teu poder Se manifeste, Senhor Venha sobre as nossas vidas, Senhor É necessário Acima de tudo, Senhor Em primeiro lugar Que nossa vontade Caia por terra Ah, Senhor Quantas vezes Nós pedimos Venha o teu reino, Senhor Mas não queremos Abrir mão Da nossa própria vontade Não queremos A vontade Do diabo Muitas vezes, Senhor Ainda que não sejamos Mundanos Que não queramos A vontade do mundo, Senhor Ah, mas nós queremos A nossa vontade E não nos damos conta Senhor Deus Que ao mesmo tempo Que pedimos o teu reino Te pedimos também A nossa vontade, Senhor E estas duas orações São antagônicas São orações que se anulam Uma à outra, Senhor Deus Ah, meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Deus 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 Ah, Senhor É como se estivéssemos, Senhor Ao mesmo tempo Forçando, Senhor Forçando O nosso carro, Senhor Deus Para ir para uma direção É oposta Aquela que nós queremos, Senhor Eu fico imaginando, Senhor Alguém Acelerando o carro Para ir para a frente Mas com um cabo de aço Amarrado No tronco De uma árvore Forte Senhor Deus As rodas estão Patinando Ah, Senhor Sim, as rodas estão Não, Senhor Fazendo aquele cheiro De borracha Queimada E não sabemos Por que não vamos Para a frente, Senhor Porque a corda O cabo de aço De nossa vontade Está amarrado Em raízes Em árvores, Senhor Do nosso passado Do nosso querer Meu Deus Meu Deus Ajuda-nos a romper Com este cabo de aço Senhor Deus Que impede Toda a manifestação Da tua glória Nas nossas vidas, Senhor Quantas vezes, Senhor Deus Quantas vezes Nós nos pegamos Nisto, Senhor Quantas vezes Estamos agindo assim Sem nos darmos conta Com a nossa mente, Senhor Deus Ah, Senhor Influenciados Pelo teu Espírito Santo No nosso espírito Te pedimos O teu reino Mas ao mesmo tempo Senhor Deus Estamos agarrados Nos nossos conceitos Agarrados Agarrados Nos nossos Pré-julgamentos Agarrados Nos nossos Preconceitos Quantas vezes Senhor Jovens Que estão pedindo O teu reino No seu casamento Mas ao mesmo tempo Que pedem A tua vontade Senhor Estão já Amarrados Senhor Deus Em sonhos Próprios Em conceitos Próprios Estão atados Senhor Deus Em seus próprios sonhos Em suas próprias Vontades Miserável Miserável Natureza Humana Senhor Que quer Tornar-se Deus Que quer Tornar-se Senhora De nossas vidas Senhor Deus Teu servo Paulo Falava Respeito Disto E ele exclamava Miserável Homem que sou Quem me livrará Do corpo Desta morte Meu Deus Meu Deus A tua palavra Nos mostra Senhor Nos diz Que na nossa Nos nossos membros Senhor Existe a lei Da química A lei da química Senhor Que não tem ética Senhor Deus Quando estamos Jejuando E falamos Alguém nos fala Em comida Senhor Muitas vezes Sai água Debaixo da língua Sai O suco Gástrico No estômago E dá aquela Gastura No estômago Senhor Deus Independentemente Da nossa vontade É a química Do corpo Senhor São os neurotransmissores São os hormônios Agindo Agindo Senhor Em nosso corpo Ah Senhor Assim também Senhor São os hormônios E os neurotransmissores E a química Querendo mandar Num moço Numa moça Senhor Deus Ele quer casar Ele quer casar Com quem a química Do corpo Lhe produz Senhor Deus Sensações Ah Senhor Deus Ao invés De estar dominado No espírito Pelo teu Espírito Santo A mesma sorte Senhor Acontece Com outras Sensações Como a ira Como todas E quaisquer Outras Sensações Senhor Deus Que acontecem Senhor Devido a química Agindo em nosso corpo As sensações As reações Que o nosso corpo Produz Senhor Diante Daquilo que vemos Daquilo que ouvimos Daquilo que sentimos Senhor Nos nossos sentidos Ah Senhor Deus E aí Meu Senhor Estamos neste dilema Nesta batalha Nesta guerra Senhor Fazendo orações Contraditórias Tendo pensamentos Contraditórios Que se anulam Entre si Mas Deus Deus Eu te peço Senhor Nesse dia De hoje Neste início De semana Senhor Deus Que realmente Venhamos A detectar Venhamos Senhor A nos auto examinar Senhor Para saber O que realmente Senhor O que realmente Lá no Lá no Nosso íntimo Senhor Estamos realmente Querendo Senhor As vezes até Senhor Deus Orações Em que temos Aparência De piedade Às vezes Sem orações Senhor Deus Que tem Uma capa De piedade Senhor Deus Mas no fundo Nós estamos Querendo Nossos próprios Interesses Não é o teu Interesse Não é o teu Querer Não é a tua Vontade Sobre as nossas Vidas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem compaixão E tem Misericórdia De nós Senhor Nos ajuda Senhor Deus Em nossas Misérias Nos ajuda Senhor Deus A crucificarmos A carne Por isto Por esta razão O Senhor Disse Se alguém Quiser Vir Após Mim Negue-se A si Mesmo Senhor Porque para Seguirmos A ti Nós temos Que ir Atrás Da tua Vontade E é impossível Senhor Nós seguirmos Os teus Passos Sem negarmos A nossa Vontade É impossível Senhor Nós irmos Colocando Os nossos Pés Nas marcas Dos teus Passos Sem rejeitar Antes O nosso Desejo De colocar Os nossos Pés Onde a Nossa Vontade Onde o Nosso Eu Onde a Nossa Carne Quer que Nós os Coloquemos Senhor Deus Nos ajuda Senhor A tua Palavra Diz que O Senhor Nos orientou Para que Pudéssemos Te seguir Que deveríamos Senhor Num primeiro Momento Negarmos A nós Mesmos Mas depois Senhor A cada Dia De nossa Vida A cada Manhã Que se Levanta Senhor Nós Precisaríamos Tomar A nossa Cruz Crucificar Cada Dia Senhor Esta Vontade Esta Sabedoria Humana Senhor Que quer Como diz a expressão Popular Mexer os Pauzinhos Esta Sabedoria Humana Que Que é Terrenal Que é Demoníaca Senhor Que quer Senhor Manipular As Pessoas Esta Sabedoria Humana Que quer Manipular A tua Palavra Que quer Manipular O Senhor Até Mesmo Senhor Como se O Senhor Fosse Se Fosse Possível Te Manipular Senhor Deus Tem Compaixão Tem Misericórdia De Nós Senhor Deus Tem Misericórdia De Mim Tem Misericórdia De Cada Obreiro Tem Misericórdia De Cada Irmão E De Cada Irmã Senhor Deus Nos Ajuda Senhor Nos Ajuda A Vencer Senhor A Esta Tendência Humana Senhor De Querer Cumprir Os Seus Próprios Planos Te Usando Senhor Usando Muitas Vezes A tua Palavra Ah Senhor Quanto Senhor Que para Cumprir O Seu Desejo Dizem Eu Senti De Deus 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 Me Falou Quando Na Verdade Sentiram De Si Próprios Quando Na Verdade Foi A Sua Própria Mente Que Falou Senhor Tem Misericórdia Senhor Que Possamos Ver Realmente A Tua Glória Se Manifestar Em Nós Que Vejamos Senhor Deus Realmente O Teu Agir Senhor E E não Nosso Agir E não A Nossa Inteligência E não A Nossa Capacidade De Manipulação Senhor De Convencimento E as Vezes Até De Engano Meu Deus Meu Deus Que Vejamos Senhor Deus A Pura E Real Manifestação Do Teu Espírito Santo Que No Coração De Cada Membro De Cada Congregado Senhor E Nossa Igreja Vejamos A Simplicidade Do Evangelho E A Pureza Da Fé Aleluia Nos ajuda Senhor Ajuda Tua Igreja Todos Nós A Sermos Como Crianças Crianças Senhor Uma Criança Senhor Bem Pequenininha Ainda Senhor Que Ainda Não Alcançou Esta Capacidade Senhor De Manipulação Porque Mesmo Crianças Pequenas Senhor Já Consegue Já Estão Tentando Manipular O Pai Manipular A Mãe Jogar Um Contra O Outro Se O Pai Não Aceita Vai Na Mãe Senhor Que Coisa Terrível Isto Senhor É A Natureza Humana Se Manifestando Desde Infância É A Natureza Humana Senhor Fazendo Com Que A Criança Diga Para O Pai A Mãe Falou Que Dá Para Fazer Quando Não É Bem Isto Ah Senhor Desde Criança Desde Pequeno Senhor Aí Está O Ser Humano Nesta Sua Estutícia Nesta Sua Impiedade Senhor Deus Querendo Manipular Ao Seu Ambiente As Pessoas Que Estão Ao Seu Redor Para Cumprir O Seu Querer E Assim Vão Crescendo E Depois Senhor O Mesmo Sentimento Que Tinham Para Com Os Pais Querem Ter Para Contigo Esta É A Miséria Esta É A Miséria Senhor Esta É A Miséria Dessa Natureza Senhor Senhor Como Iremos Ver A Tua Manifestação A Tua Glória Senhor Com Esta Falsidade No Coração Com Estas Orações Que Se Anulam Entre Si Senhor Meu Deus Mas Eu Te Peço Senhor Que Cada Um Dos Teus Filhos Possa Derrubar Eu Clamo Senhor Em Favor De Todos Os Membros De Nossa Igreja Senhor Que Possam Ver Os Teus Milagres Ah Que Este Cabo De Aço Senhor Que Falei Contigo No Início Desta Oração Que Está Prendendo Que Está Perturbando Que Está Atando Que Está Detendo Senhor Toda Força Do Motor Da Fé Este Cabo De Aço De Nossa Própria Vontade Que Anula A Fé Tu Disseste Senhor Na Tua Palavra Como Podeis Vós Crer Como Podeis Vós Crer De Se Quereis A Glória Dos Homens E Não A Glória Que Vem De Deus Ah Meu Deus Como Que Podemos Crer Senhor Como Vamos Crer Em Ti Totalmente Se Queremos Mexer Os Pauzinhos Se Queremos Manipular Se Queremos Fazer Se Queremos Agir Deus Deus Eu Quero Ver A Tua Glória Se Manifestar Neste Povo Eu Clamo A Ti Senhor O Senhor Tem Me Dado Como Pastor Para Este Povo O Senhor Tem Me Dado Como Servo Para Esta Igreja E Como Servo Dos Meus Irmãos Eu Estou Clamando Por Eles Estou Clamando Por Mim Senhor Aleluia Desde A Minha Vida Até A Vida Daquele Que Te Aceitou No Dia De Ontem Senhor Eu Clamo Que Venha O Teu Espírito Agir Precisamos Da Comunhão Do Teu Espírito Precisamos Da Tua Graça Senhor Para Não Nos Valermos De Nada Teu Para Cansar Os Nossos Propósitos Humanos Aleluia Ajuda Cada Um De Nós Senhor A Não Nos Valermos De Absolutamente Nada Nada Teu Nada Da Igreja Não Nos Valermos Da Posição Que Alguém Tem Senhor Para Alcançar Propósitos Pessoais Ah Senhor Quantas Vezes Quantas Vezes Senhor Isto Ocorre No Meio Do Teu Povo E As Tuas Servas Os Teus Servos Não Se Dão Conta Disto Senhor Esta Carne Maldita Cega As Paixões Carnais Cegam Oh Senhor E a Carne Se Auto Justifica Meu Deus Diante Das Suas Necessidades Para Fazer Aquilo Que Lhe Agrada Senhor Para Fazer Até Mesmo Senhor Cumprir Necessidades Reais Necessidades Verdadeiras Mas De Uma Maneira Senhor Que Não Contempla Aquilo Que O Senhor Quer Quantas Vezes Senhor Aí Estão Os Teus Servos Fazendo O Que É Certo Mas Não Conforme O Modo Que O Senhor Quer E Nem Conforme O Tempo Do Senhor A Tua Palavra Diz Que Para Todo Propósito A Um Tempo E A Um Modo Não Basta Sabermos O Que Fazermos Mas É Necessário Sabermos Como Fazer E Quando Fazer Aleluia Senhor Aleluia 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 Ajuda Os Teus Filhos A Sujeitarem Tudo A Ti Senhor Estas Três Palavrinhas Senhor Que Poderiam Ser Resumidas Com Acróstimo Acróstimo Senhor Que Se Que Aleluia Que Como E Quando Ajuda Nos Senhor Ajuda Nos Senhor Ajuda Nos Senhor A Sujeitar Tudo A Ti Senhor A Sujeitar Nos Realmente A Tua Vontade Senhor Para Para Que Nem O Que Nem O Como E Nem O Quando Seja De acordo Com a Nossa Vontade Mas Sim Senhor Com a Tua Tem Misericórdia De Nós Senhor Tem Misericórdia Do Teu Povo Aleluia Perdoa Senhor Perdoa Toda Ansiedade Toda Impulsividade Senhor Deus Que Leva Os Teus Filhos Que Leva Os Teus Servos Agirem Na Sua Própria Natureza Rompendo Senhor O Que Rompendo Como E Rompendo Quando Determinado Único Exclusivamente Pela Tua Soberana Vontade Para O Plano Ideal Para Com As Nossas Vidas Quantas Vezes Senhor O Teu Povo Entra Por Caminho Senhor Quantas Vezes Senhor Sim Quantas Vezes O Teu Povo Rompe O Teu Querer Rompe A Tua Vontade Senhor Deus Ainda Que Queira Fazer O Que O Senhor Quer Mas Não Quer Fazer Conforme O Teu Querer Do Sentido Do Tempo E Do Modo Senhor Ajuda Nos Precisamos Precisamos A cada Dia Senhor Estabelecer Em Nossas Vidas Senhor O Controle Completo O Controle Total Do Teu Espírito Santo Senhor Dá-nos A Tua Graça Senhor Assim Como Pai Permitiu Que o Sirineu Estivesse Ao Teu Lado Senhor Jesus Te Ajudando A carregar A Cruz Para Que o Senhor Subisse Até O Alto Do Calvário Ah Senhor Vejo No Sirineu A Figura Maravilhosa E Querida Do Teu Espírito Santo Precisamos Do Teu Espírito Para Nos Ajudar A Subir O Calvário Precisamos Do Teu Espírito Santo Olha Aí Senhor A Tua Noiva Olha Aí Senhor A Tua Igreja Ela Tal Como Senhor O Senhor O Senhor Que O Senhor Precisou Ali De Sirineu Para Estar Contigo Ah O Pai O Pai Enviou Aquele Homem Para Estar Contigo Subindo Calvário Envia Portanto Teu Espírito Santo O O Maravilhoso Espírito De Deus Para Nos Ajudar A Carregar Esta Cruz A Nos Mostrar Senhor A Nossa Necessidade De Mudança A Nossa Necessidade De Nos Sujeitarmos A Ti Senhor De Não Nos Deixarmos Enganar Achando Que Estamos Fazendo A Tua Vontade Quando Na Verdade Estamos Fazendo A Nossa Quando Na Verdade Estamos Manipulando As Coisas Manipulando Às Vezes Pessoas Manipulando Senhor Deus Situações Manipulando Até Mesmo Achando Que Estamos Manipulando O Senhor Com Orações Bonitas Orações Com Aparência De Piedade Orações Senhor Deus Com Aparência De Que Estamos Querendo Fazer A Tua Obra Quando Na Verdade Queremos É Cumprir Aquilo Que Nós Pensamos Queremos Que As Coisas Sejam Feitas Do Nosso Jeito Mas Senhor Neste Dia Senhor Eu Clamo Em Favor Do Teu Povo Que Nesta Semana Senhor Cada Um Dos Teus Servos E Das Tuas Servas Possa Fazer Como Fez O Salmista Ao Dizer Sonda Me Oh Deus Sonda Me Oh Deus E Conhece O Meu Coração Prova Me E Conhece O Meu Pensar Vê Se Há em Mim Algum Caminho Mal E Guia Me Por Caminho Eterno Ajuda Senhor Os Teus Filhos Ajuda Os Teus Filhos Ajuda Os Teus Filhos A Estarem Senhor Dentro Deste Teu Propósito Dentro Da Tua Vontade Que Esta Nossa Oração Venha O Teu Reino E Seja Feita Tua Vontade Não Seja Uma Oração Farisaica Não Seja Uma Oração Falsa Que Apenas Senhor Venha Mascarar O Desejo Profundo Que Alguém Tenha De Ver A Sua Própria Vontade Cumprida E Manifesta Mas Hoje Meu Deus Cumpre A Tua Vontade O Teu Querer Estabelece O Teu Rei Do Senhor Deus E Que Em Todas As Coisas O Teu Nome Seja Glorificado Senhor Aleluia Hoje Senhor Hoje Manifesta Tua Glória Sobre 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 Teu Povo E Senhor Que Nesta Semana Ao Terminarmos Mais Estes Sete Dias Senhor Deus Aleluia Possamos Ver Senhor Os Teus Milagres A Tua Glória Se Manifestando De Forma Livre Poderosa Senhor Que Que Este Motor Da Fé De Nosso Carro Não Esteja Mais Patinando Segurado Por Este Cabo De Aço Da Nossa Vontade Senhor Mas Que Tanto A Nossa Vontade Quanto O Motor De Nossa Fé Esteja O Senhor Dirigidos Na Mesma Direção No Mesmo Sentido E Possamos Ver Coisas Grandiosas Acontecerem Dá Nos Uma Semana Abençoada Senhor Dá Nos Uma Semana Com Milagres Com Maravilhas Abençoa O Teu Povo Em Nome De Jesus Amém Glórias A Jesus Glórias A Jesus Vamos Encerrar Então A Nossa Programação Com Paz Oração E União Te Adoramos Te Adoramos Te Adoramos Te Adoramos E aí